Cheguei no PL Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no PL Vim o bonde indo, vindo tomar a pena Feijão e o Dino, o glauva tava pesado Cheio de armamento, o toca quando vir Ele saiu correndo, ele correu porque É o bonde dos taca-bala, do GT, do BG Vem te buscar em casa Alemão não tenta contra a nossa facção Tu tem que respeitar a tropa do peixão Cheguei no PL Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei no PL Vim o bonde indo, vindo tomar a pena Feijão e o Dino, o glauva tava pesado Cheio de armamento, o toca quando vir Ele saiu correndo, ele correu porque É o bonde dos taca-bala, do GT, do BG Vem te buscar em casa Alemão não tenta contra a nossa facção Tu tem que respeitar a tropa do peixão Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Obrigado.